Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de solicitar ao governo do estado do Rio de Janeiro para que desse continuidade às obras de infraestrutura e saneamento... Desculpa, senhor presidente. Obras de infraestrutura e saneamento da SEDAI dentro das comunidades. Porque as obras, elas estão paradas em todo o estado do Rio por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu gostaria que o governo do estado desse continuidade através do projeto Comunidade-Cidade e assim essas obras de infraestrutura e saneamento fossem realizadas dentro das comunidades. Principalmente porque agora se aproxima o período das chuvas e vem aí também a questão da dengue. Ressalto também, senhor presidente, que mesmo com as obras paradas, os setores de operação e manutenção da SEDAI continuam em execução. Então, faço aqui o meu pleito para que o governador do estado coloque em execução dentro das comunidades o projeto Comunidade-Cidade, que é um momento essencial para que essas obras sejam feitas. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Valdeck. Senhor presidente...